Salve! Aqui é o Dobs do Certo, sou o jogador de Team By Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês partidinha fechando Briar 3 estrelas muito, muito em sério, coopera essa gameplay e galera, vou pedir pra você, deixa aí o seu like se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante, beleza? Lembrando, tem uma metazinha na tela, essa meta pra ajudar a viagem que vai acontecer aí do TFT Open no final do ano, em dezembro, tem uma viagem pra Macau pra fazer, então deixei aí uma meta na tela pra galera ajudar tem a galera da Life que tá colaborando, a galera do YouTube também, tenho certeza, beleza? Então se você puder colaborar, dá uma força, beleza? Se não, tá de boa também, assiste o vídeo, que já é importante, compartilha pra ajudar a xixicar mais gente, beleza? Então é isso, galera, vamos embora pro vídeo Eles não estão preparados para a minha escuridão Salve! Aqui é o Dobs do Certo Nossa, a gente tá muito doido, e que foi essa? Não, cara, eu posso ter que jogar a fortidão Rave dos Caranguejo Local Zetanejo mandou cem reais Pô, valeu, Lecon, tamo junto, véi Tamo junto demais, véi A Kim mandou três reais e noventa e cinco centavos Parabéns pelo trabalho Pô, alguém... o cara mandou ontem, tipo, e tá notificando agora, ó, que doideira Que você viva seu sonho Ó, aqui você viva seu sonho, o cara fofo, véi Ô, Lecon, valeu, véi, de verdade, tamo junto, véi Peraí, peraí, deixa eu me concentrar aqui É o Alrick Game, pô, pode mandar Que bosta é essa, véi? Mano, olha o tia do meus álbum, gente Cinco ponto vinte e nove Cinco ponto zero dois Quatro ponto nove nove Tá, e aí? O Alrick sem o Alrick Pra fazer o Alrick, cara Eu quero que se foda, por quê? Porque eu quero Que programa que é? Estamação Sides, o primeiro É, vai no TFT Oh, é Eu tô morrendo, véi Ô, Dudu, eu jogo TFT competitivamente Faço, tenho canal no YouTube, faço live, véi Normalmente Eu tava no time, né? Mas A gente foi convidado a Se retirar e fodeu O que era que você queria que eu visse lá, o O Alcocentonejo? O que que era o bagulho? É uma música só? Ah, tá Vai me trollar ou não? A criatura fica mais forte Noches Mil noches Mil noches Por mil noches Eu acho que eu nunca ouvi o Alrick em Espanhol, véi E aí, eu vou ganhar essa round, hein? Pegaram meu arco, chefe E agora? Espada ou Belch? Nossa, eu esqueci da Guinsoo, cara Meu Deus Eu esqueci da Guinsoo, cara Fudeu Nossa, era P, pô Eu esqueci completamente Eu devo ter um plano pra Guinsoo, pois é, velho Caralho, velho Eu não tinha um plano Não, eu tinha um plano Eu esqueci Talvez eu não passe o Alrick, véi Não dá pra fazer o Alrick com esses item, pô Caralho, eu sequelei, pô Vai vir o Alckmin da Guinsoo Seria cinema Seria cinema demais, véi Eu não sei Eu não tenho opinião sobre a busca, véi Não sei se eu tenho opinião 4 Alrick, eu vou fazer o Alrick, galera For fanplayer, vai Vou pra um arco Fazer uma P Falta que eu vou ter que comitar o Alrick antes do coisa, né Tipo, pra ele que roletar agora Eu não tenho um arco, véi Não tá vindo nem o poder, véi Todos os custos do mundo, menos o Alrick Caralho, o que é isso? Ele tirou férias Alô? E agora eu vou voltar pra minha playlist Caralho, meu Alrick tirou férias, chat Nossa, que bosta, véi Eu tenho mais galho do que o Alrick, pô Como que pode eu ter mais galho do que o Alrick? Como que pode eu ter mais galho do que o Alrick? E se dane o Alrick? Tá de boa, 50 de gold Aqui o cara, aqui dropa um milhão Apago Nossa, eu ia... Mano, vocês estão ligados? Que se eu tivesse esperado Que se eu tivesse guivado Se eu tivesse guivado o Alrick Num round eu atariou Num round eu atariou Eu tinha 80 de ouro, pô 80 Num round eu atariou Eu ia ter 90 nesse, pô Imagina eu com 90 de gold 90, 100, 110, 120 Eu ia bater no 4-1, pô Mas sai de boa aqui Eu bato no 4-2 4-3 E aí, querido? Eu aceito o Alrick natural também Se ele quiser vir Será que eu passo o Guinsoo no Alrick? Ou eu pego o Gota? Que Gota open tudo Morelo Gota, né? Que boa Qual a Zendara que pode vir? Brianna usa BD Morgana, beleza A mais difícil de jogar é milho, né? Mas essa é muito fácil de encaixar a boa É verdadeira, eu aceito Fala, fala Gini Ah, eu aceito fazer uma Guinsoo ou não Meio troll, né? Paga Gota aqui no Olaf Gota, moral, eu roei Será que eu faço o Guinsoo, véi? Eu vou fazer o Guinsoo, gente Por quê? O que eu quero? Por favor E aí, galera Na moral, sabe de alguma coisa que tem que fazer? Esse mês é meu aniversário Tem que fazer live de aniversário, véi Com vocês mandando eu vender as peças Quem compra essa ideia? Não, cara, é alcoólico não Porra, você eu tenho 32 anos Vocês querem matar o streamer? Tô novo Nossa, 50 de vida Não, mas esse jovem aqui Sei lá Acho que tá muito chilling, véi Tipo 90 Drop a gold pra caralho aqui Não, mas eu nunca fico de saco Eu não bebo muito, véi Eu não tenho resistência É que se eu fizer esse live Eu não queria beber muito É só uma merda Eu não ganhei esse round ainda, tá? Eu não posso beber, não Eu tô só de meme, só Dito isso, no aniversário do Toji No aniversário do Toji Eu fiquei legal Fiquei bem legal No aniversário do Toji Tirei foto com todo mundo Caralho, bebo merda do caralho E comecei a tirar foto com a galera, pô Tem um milhão de foto no meu celular, pô E aí? 120 Próximo round, né? Ou falta dois? Eu acho que não vai vir Já vendi 130 130 130 mais 3, 6 140 aqui 149 Acho que não vai dar, não Falta um round Deve fazer o The Green também, né? Acho que o The Green Se pára que dá Tô falando Eu teria trocado no 4, 1, pô Se eu não tivesse Roletado pro Warwick Golem, né? Amigos, é difícil Porque eu não sei as peças que eu vou usar Tipo, se eu não usar custo baixo Eu só usar lendária Tá ligado? Eu vou de golem Tomar no cu desse golem Podre Falta quanto aqui? 20 de gold Eu não tenho 20 de gold Ah, cara Esse golem aí, véi Nunca mais tem o Paxalmete Esse golem, véi Filha da puta, cara Dá o grade, né? Golem, canalha, pô Inútil É, eu não posso fazer nada Eu tenho que esperar Pera que eu não tenho item de dano, né? Ai, ai A gente tem que pegar amiguinhos, véi Fogava um Zillian ali Tá bom 33 Eu compro o Jax, né? Vai que vem Camille Acho que os Preserver eu quero, anyway Sempre quero Preserver, eu acho A não ser que eu esteja de arcana Pera aí Sou um gênio Pior que amiguinhos seria insano A minha BT ficou do outro lado, cara Ah, tá bom aí Porra, amiguinhos seria muito quebrado, véi Pra abrir a... você bota uns... sei lá Uns dois menininhos Focô de gato ali Eu quero o que? Red? Red custo 1 Meu Deus, eu vou tomar doce na cabeça Agora, solução E aqui Ah, tinha um motamofo na loja, pô Mal posso esperar Mal posso esperar A vitória nos aguarda É o seguinte, você é de quem? Calista que eu acabei de vender Parabéns pra mim Tem uma Saindra no meu board, galera Uma Saindra Eu não tô a 9, não? Não Tchau, eu não tô a 9, não? Dá um milhão de gold aqui Quem que mata um abre A2? Esse cara mata Os outros não Tipo assim, eu posso descer, acho que dois metamorfos tá bom, pô. Eu posso descer, eu posso descer aquele bonecão lá, Seraph, ainda, né? Tipo, eu não sei quem é o moitado, a gente não é Karma, eu acho, véi. Karma sem item é podre. Tem item de Karma agora. Pô, mas eu ia ter item de Karma sem ter a corta-cura. Que burro, hein, véi. Pô, Smulder, pô, Smulder, o que que eu tô pensando, véi? Ih, caralho, calmou, calmou. Ah, tá, que susto. Não, é mais Smulder, né? Tem o milho. Pai é bom, pai é bom, pai é gênio. Calma, 3, né, go. Briar 3, calma lá, pô. Cara, eu alimentei demais a Briar, agora que eu lembrei que tem um cara de 6 doces, pô. Cachando infinito, pudeu. Não mexe na minha comida. Fudeu. Tô sem, eu tô sem os bonecos, pô. Cara, por que que essa minha conta do NA não acha milho? Amassei o doce. O problema é ele encaixar depois. Tem que matar o Lobby logo, antes que ele... Nossa, mas esse cara não vai morrer nunca, véi. Tem muita vida. Cara, cachar o doce, acabou, pô. Briar 3 não é, galera. Não tem como, pô. Eu tenho 5 só. Eu tinha que estar 10, se eu tivesse 10. Então, eu queria um, eu queria um Rakan. Não? Ah, peguei o bot do doce, véi. Tem que pegar o doce normal, sem ser o bot, pra matar ele, pô. Dá pra você ver 2 Bria 2. Gostei da ideia, ó. 2 Bria 2, gente. Porque ele vai dropar 2 itens aqui. Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso, né? É porque eu preciso de Charme pra ganhar descaro, eu acho, véi. Nossa, arriscado, hein? Eu ganhei uma Karma nessa play. Perdi dinheiro. Eu ganhei um Zerf pra fazer isso. Será que tinha play melhor, não? Cara, vai cachar o doce. Ah, Radiante é anti-tanca ainda. Karma 3, dá pra ganhar. Cadê meu Cílian? Eu não vou fazer isso. 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 E aí, o item? Eu quero o item de quem? É que eu acho que eu tenho que matar esse cara, véi. Senão ele vai cachar o doce e ganhar, tá ligado? Eu tenho que roletar. Não posso tentar abrir a 3, não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ah. Ah! Tá, mas e aí? Dá pra dar level? Ou eu roleto no 9 mesmo? 10% E aí? Por que eu tenho mais chance de upar? É melhor eu tankar um? Esse cara tem duas vidas Eu tanko um, vou 10 e roleto Ele vai ficar com uma vida Eu tanko um, vou 10 e roleto Duas briar no 10 Deve ser mais fácil do que Duas briar no 9 Mano, eu creio Mano, eu creio o Ryze dele ainda Se ele bater Ryze em 3 Eu vou ter que bater Ryze em 3 Ah, olha agora Não mexa na minha comida Não, não vira o Charmy La, 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 la Ah, caralho O cara nem entendeu nada Ele nem viu Ele só viu a fight Já tinha começado Ele 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 já tinha começado